salve galerinha todo mundo tranquilo bom eu vi uma galera há um tempo atrás aí discutindo sobre atualização de kernel certo e eu achei a solução que eu achei extremamente interessante e muito rápido fácil de se fazer tá é isso aqui é um kernel é um kernel do Lycorix para falar a verdade eu nunca ouvi falar dele antes eu descobri ele que foi há poucos dias atrás bom a vantagem dele é que além de melhorar a performance né diminuir o número o uso de recurso do sistema você vai te dar uma performance um pouco melhor diz aqui ele também é voltado para jogo né para gaming então vai ser um kernel que pode te ajudar em tanto em performance eu imagino também que em suporte a drivers etc e tal tá eu não tenho certeza nessa parte mas enfim é o kernel e é bem simples de instalar não tem aquele tanto de complicação que existe é uma é tão simples quanto digitar duas frases duas linhas de comando né duas linhas de código no terminal tá nós temos uma linha aqui bem grande beleza vou dar o ctrl-c nela aqui vou abrir aqui o meu terminal e vou mandar copiar é lógico eu já fiz o teste então eu já rodei isso aqui na máquina não cheguei a instalar ainda mas essa parte que pode ser um pouco mais rápido de vocês beleza então pode demorar um pouquinho aí eu já vou copiar aqui o segundo comando e ficar esperando bom no meu caso terminou agora eu vou rodar o segundo comando o primeiro comando aqui ele faz algumas configurações e o segundo comando ele nada mais faz do que instalar o kernel né as imagens do do língu do licorix aí eu vou dar um enter aqui ele vai perguntar se eu quero mesmo baixar e sim e basicamente aí só temos que fazer enquanto ele ainda não instalou opa não é isso eu queria não é isso aqui o nome pra gente ver qualquer que eu tô então nós estamos aqui no kernel 4.19 eu tô usando o debian booster tá o debian 10 beleza então bom vamos ver se ensai do que era 419 e passa por um kernel mais novo beleza essa parte aqui imagino que vai demorar um bom tempo então agora eu vou cortar o vídeo quando terminar aqui ou aparecer alguma coisa aqui nessa intervenção a gente volta bom terminou aqui galerinha deu tudo certinho não deu nenhum erro agora a gente pode vir aqui e reiniciar pra ver se vai funcionar certinho eu estimo que não vai ter nenhum problema que máquina virtual eu não sei porque é coisa mais simples funciona melhor mas é bonitinho né mas é fazer a máquina real dá problema mas enfim reiniciando aqui eu já mostro pra vocês bom voltamos aqui vamos só dar uma olhadinha pra gente ter certeza de uma coisa a opção avançada aqui nós já temos então o kernel 5.6 e o kernel 4.19 deixa eu dar um ESC aqui e vamos iniciar eu já vi a primeira linha ali que é um 5.6 mas eu quero entrar quero mostrar pra vocês bom eu já vou fazer algumas considerações nesse momento aqui agora que é o seguinte é pessoal depois que instala um kernel novo e consegue né tem sucesso aí porque querendo lá excluir o kernel antigo e limpar a máquina isso costuma ser onde as coisas dão errado tá isso costuma ser onde as coisas dão problema então se você tem se você resolveu toda a sua kernel manualmente é não tire o antigo até por questão de segurança se der algum problema você pode voltar né usar o kernel antigo então aconselho a deixar ele quietinho onde ele tá beleza não vai te fazer muita diferença aí e é isso aí bom vamos lá dar uma verificada e logo também vamos dar uma bom o name.sr tá aí estamos com o kernel 5.6 agora rodando a se vocês quiserem vocês podem fazer eu não vou fazer aqui na verdade né eu não vou abrir com privilégio aqui de root mas vocês podem vir aqui no caso se vocês quiserem por exemplo os dois kernels né então você põe aqui 5.6 e você pode vir aqui no 4.19 certo e colocar ele aqui embaixo para ter as duas opções na verdade eu tô colocando esse aqui só porque bom como é uma máquina virtual a gente pode querer colocar isso aí no ali na frente bonitinho para quando quiser usar né então vamos colocar aqui cadê a primeira linha Linux a gente põe então vir no espaço e pronto a gente poderia fazer isso aqui na verdade é mais se eu copiar isso aqui ó para pôr como root vocês podem ter os dois kernels lá na frente né como primeira opção e as opções avançadas ali no fundo sem problema algum correto é só modificar o grupo que não sabe fazer a modificação no grupo é embora não mostrei aqui estou mostrando mais ou menos só salvar aqui não vai deixar porque não sou super usuário acho que não deixa tá vendo é a lógica assim é é só dar um pulo que vou deixar aí na descrição do canal a o vídeo sobre como editar o grupo beleza é bom eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido isso aí que vocês consigam entender que consigam fazer isso aí sem problema algum lembre-se para fazer isso faça um backup antes porque se der problema vocês pelo menos não perdão não dá tá a gente está mexendo com o kernel é uma coisa mais complexa e dessa vez é que funcionou não tive nenhum problema espero que vocês tenham gostado e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha